Já me falaram que eu não ia passar dos 15 e hoje eu tô firmão e vivendo Desde menor tô no pique de fazer dinheiro e ver minha conta crescendo Quero o melhor pra família que a rua ensina que quem se envolveu tá morrendo Virei dono da matilha que a rua expira que nós não trabalha com medo Ela me instiga mandando mensagem com a voz de safada querendo me ver Infelizmente hoje eu tô de plantão e não tem condição da gente meter Fui comprar um Ancycloan e voltei de Gucci, de Supreme e Lala e Kadier E os que não apoiava fica lá no Insta parabenizando os plaques Nada me tira do foco, ganhei o universo sentindo a lei da atração O meu paypal tá rendendo, lucrando com os versos, tô subindo que nem balão Nada me tira do foco, ganhei o universo sentindo a lei da atração O meu paypal tá rendendo, lucrando com os versos, tô subindo que nem balão Anos de luta, dias de glória, vivendo o limite da vida bandida Poucos se alegram com a minha vitória enquanto eu chorava nas curvas da vida Erva daninha, ovelha negra, cara de tralha, feio de bura Terror da rua, pantera negra, mantive a calma, eu tive conduta Grande é a labuta que a gente enfrentou, calando a boca de quem duvidou Alvo do estado, ninguém abraçou, requisitado pelo meu senhor Virei exemplo da boca que tá de plantão Legalizo o alvo, fabricando cifrão, articulando, subindo que nem balão Multiplico os plaques dentro da minha mansão Acredita que nós é o bom de muita guerra, nessa vida fez a gente prosperar Acena os menotralha, tem de monte, se tenta bater de frente, vou ter que te atropelar E não desacredita que nós é o bom de muita guerra, nessa vida fez a gente prosperar Acena os menotralha, tem de monte, se tenta bater de frente, vou ter que te atropelar Então pega a visão da firma, observa a vista aqui de cima O morro tá lindo, tá calmo, tá pleno Mário mandado que fica de exemplos, cria lucrando só um dia de glória Comemorando e somando a vitória, tem a miséria que nós comemora O Chikundeca pra gastar de marona e sem fim Um dia de luta vivo, observando a lua, pedindo que abençoe Senhor meu, corre na rua, ninguém aonde eu for Todos os passos que eu der como todos Sou pecado, mas inabalável, minha fé Eu jacaré estampado, tô bonitão Tá pesado meu pescoço, ele secando meus cordão Tamo cegando, olho gordo, deixo com média no chão Mantendo minha transparência, aí os bico incomodam Tô de vilão, porto pentão Rebola, safada, tu quer fuder com malvadão Tão brota, vou gastar, sei que tu tá na intenção Com os faixas de fuder E não desacredita que nós é o ponte Muita guerra nessa vida fez a gente prosperar Acena os menor tralha tem de monte Se tentar bater de frente vou ter que te atropelar E não desacredita que nós é o ponte Muita guerra nessa vida fez a gente prosperar Acena os menor tralha tem de monte Se tentar bater de frente vou ter que te atropelar E não desacredita que nós é o ponte